Oi gente, tudo certo? Eu sou a Jenny da GoImage e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que a gente preparou pra esse dia das mães. A gente sabe como os ensaios demandam tempo do fotógrafo, não é mesmo? Então a nossa equipe preparou uma linha toda temática pra facilitar a tua rotina. Vem comigo que eu vou te mostrar os nossos produtos. A Gift Box é mais uma opção diferente pra presentear as mamães. Ela é uma caixinha no tamanho 10x10 com 8 fotos. E nós preparamos uma temática especial pro dia das mães.